O doutor Antônio Araújo, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Começo já perguntando direto. Esses casos de febre maculosa, é preciso que a gente se preocupe com eles? Como é que o senhor avalia esses casos? Veja bem, Leonardo, é preocupante sim, porque veja, nós temos uma doença, infecto-parasitária, com uma taxa de mortalidade muito alta, então, que gira em torno de 20 a 40%. Se a gente pegar o apanhado de 3 anos atrás, a taxa de mortalidade da febre maculosa no Brasil gira em torno de 28%. Então, é uma doença, sim, de muita gravidade e que precisa tomar cuidado. Agora, veja bem, é uma doença ainda restrita à área rural daquelas regiões, certo? Então, principalmente, Piracicaba, área rural de Campinas, área rural, então, de Jundiaí, né? Então, ainda é uma doença geograficamente restrita. Então, não vejo motivo de preocupação para a extensão dessa doença para o restante do país nesse momento, com essa configuração que a gente está vendo. Muito bem, doutor. E qual o tratamento adequado para a febre maculosa? Veja bem, o paciente que vem dessa região endêmica que eu mencionei e que apresenta sintoma febril, então, uma febre alta, tá? Associada a uma dor de cabeça, muitas vezes intensa, né? Associada a náuseas e vômitos, dores no corpo e que depois evoluem para um quadro de rastro cutâneo, de erupções cutâneas, né? E que, muitas vezes, conseguiram identificar que foram picados por um carrapato, porque, veja, essa é uma zoonose, é uma doença transmitida pelo carrapato, em geral, pelo carrapato estrela. Então, esses pacientes demandam um certo cuidado, tá certo? E esses pacientes precisam buscar auxílio médico, ajuda médica e serem avaliados por colegas infectologistas e, muitas vezes, ser instituído o tratamento. O tratamento da febre maculosa consiste em se entrar com antibiótico. São antibióticos já bem conhecidos da comunidade científica, antibióticos, muitas vezes, da década de 40. Mas que funcionam muito bem para prevenir complicações da doença e que funcionam muito bem para a cura dessa doença. Muito bem. E como a pessoa se protege em relação a essa doença? Veja, a proteção e a exposição a essa doença envolve sempre você estar numa área rural, tá? Então, se você foi para uma área rural, onde tinha um mato alto, onde tinha possibilidade de existir esse carrapato, você está mais suscetível a essa doença, tá certo? Agora, se você mora numa região metropolitana, dificilmente você vai ter exposição para essa doença. Entendi. Agora, doutor, essa doença, a gente tem algumas doenças no Brasil que a gente já poderia ter superado essas doenças. Nesse caso dessa, da febre maculosa, a gente está vendo, a gente está tratando de uma doença que ela poderia ser evitada pelas autoridades de saúde ou a gente poderia dizer que não, que é circunstancial em determinados momentos. Quais as informações que a gente tem sobre essa doença? Veja, Leonardo, é uma doença que é endêmica no Brasil. Então, não é culpa da nossa saúde pública dessa doença existir. Você veja que a mesma doença, a febre maculosa, existe nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, a incidência dela é em torno de 160 casos por ano. Nos Estados Unidos, temos 2.500 casos por ano. Então, não é uma questão de qualidade de saúde ou de assistência de saúde. Então, ela é endêmica no nosso território. Agora, claro, cuidados para evitar o carrapato nesses animais, a gente sempre vai precisar. A gente vai precisar de carrapaticidas no gado, em cavalos, para se evitar a exposição desses carrapatos à bactéria, que é a bactéria que é causadora da doença, que é a bactéria da família da Rickettsia. Doutor, o fato de os sintomas serem muito parecidos com outras doenças, como o dengue, atrapalha o diagnóstico e mesmo o início do tratamento? Sem dúvida, Leonardo. Então, veja, nós moramos num país tropical. Então, a incidência de dengue no nosso meio, de doenças causadas por flavivírus, é muito alta. Então, dificilmente, quando esse paciente chega num posto de saúde ou no hospital, dificilmente ele vai receber esse diagnóstico de febre maculosa de cara. Então, você precisa estar atento se você esteve ou teve contato com essas regiões endêmicas, essas áreas rurais que a gente chegou a mencionar. Doutor, como é que a pessoa acaba se contaminando, essa doença acaba... Como é que a pessoa acaba tendo essa doença? Qual a fonte de contágio efetiva dela? Veja, Leonardo. Então, você precisa ter contato com esse carrapato e o carrapato precisa estar contaminado com essa bactéria, com a Rickettsia. Tá certo? Então, veja, se a gente pegar 100 carrapatos estrela, que é o carrapato que causa essa doença no Brasil, só um a três carrapatos vão ter a bactéria. Então, é uma doença rara ainda. Por quê? Ainda que você esteja picado por esse carrapato, não há certeza que você vai desenvolver essa doença. Entendi. Então, não existe a possibilidade de contágio, só para a gente esclarecer aqui e tranquilizar as pessoas. O senhor falou de algumas coisas importantes. Primeiro, a área rural. Então, quem mora nas grandes metrópoles, a chance de ter essa doença, de fato, ela é mínima, né? Porque a gente está falando de áreas rurais. Depois, em relação a esse contato com carrapatos, o que a gente pode também perceber e avaliar é que não existe a transmissão de uma pessoa para outra pessoa. É isso? Exatamente, Irana. Não existe transmissão de uma pessoa para outra pessoa, a não ser que seja através desse carrapato. Muito bem. Doutor, agradeço muito aqui a participação do senhor, a gentileza, o grau detalhado das informações também, a clareza nas informações. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor, viu? Muito obrigado, Irana, estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau. 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 Obrigado.